A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Enfraqueceu Minha mãe, minha querida És tudo da minha vida Presente que Deus me deu Ofereço esta canção Que eu recebo com amor Pra todas mamães do mundo E a mãe que me criou Mulher brava de coragem Receba essa verdade De Vinícius Apoiador Mulher brava de coragem Receba essa verdade De Vinícius Apoiador Grande, Vinícius, recebendo as palmas A criação desse hospital E estamos aqui Para dar continuidade a tudo o que ela fez Pela saúde pública Principalmente referindo-se à parte mental Lembrem-se Ela foi pioneira No término De Ametor Choc Já tem camareiro E tem poucos parentes Porque ela casou-se com um primo Congênito E fizeram pacto Por não terem filhos Agradeço que realmente funcione, sou psicóloga, professora de matemática também, Deus queira que não tenha aluno meu aqui, e estou aqui à disposição. Obrigada, doutora Lúcia, sobrinha e neta da doutora Nízia da Silveira, que leva merecidamente o nome do Hospital da Mulher, de Naldonado, Néstor, Néstor. Bom dia a todos e a todas, queria saudá-los muito carinhosamente, obrigado pela presença de todo mundo. Agradecer a todos aqueles que vieram daqui mesmo, de Maceió, da capital, e aqueles que se deslocaram do interior para prestigiar esta grande inauguração de Alagoas. Meus sinceros, obrigado para que a gente fizesse essa festa tão bonita hoje aqui. Eu quero saudar o vice-governador do Estado, Luciano Barbosa, secretário da Educação, que está aqui prestigiando este importante ato. Queria agradecer carinhosamente ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Tutimé Zairan, pela parceria de sempre para fazer Alagoas se manter firme nesses momentos de dificuldade que vive o país. Saudar também e agradecer pelas palavras ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Vitor, que você colocou aqui, Marcelo, é verdade. Eu, quando assumi o Estado de Alagoas, contei com muitos apoios, mas dois apoios políticos e um apoio técnico muito especiais. O primeiro deles foi o apoio do senador Renan Calheiros, que garantiu, em Brasília, como presidente do Congresso Nacional, que nós tivéssemos a dívida pública do Estado de Alagoas renegociada. Aquela renegociação da dívida abriu espaço para novos investimentos, abriu espaço para que o Estado pudesse trazer soluções novas para problemas antigos, pudesse tirar do papel sonhos, pudesse trazer realizações. Então, senador Renan, aqueles pronunciamentos que o senhor fazia como presidente do Senado em Brasília, às vezes as pessoas não conseguem compreender o que significam. Mas hoje eu digo aqui que aquele momento de renegociação significa, por exemplo, a construção do Hospital da Mulher para as mulheres alagoanas. E ao lado do apoio político do senador Renan, eu queria agradecer ao presidente Marcelo Vitor, o apoio político que recebi da Assembleia Legislativa em todos os momentos. Quando, como narrado por ti aqui, eu cheguei lá, com um monte de projeto de lei, dizendo, nós vamos precisar fazer algumas mudanças para que Alagoas possa voltar a ter capacidade de investimento com os próprios recursos. E eu contei, naquele primeiro momento, presidente, com o apoio integral do presidente de então, deputado Luiz Dantas. E hoje, conto integralmente com o seu apoio e com o apoio da Assembleia Legislativa para fazer as mudanças que Alagoas precisa. Algumas coisas, na vida, dá para fazer sozinho. A gente vai lá e a gente mesmo faz. Mas uma coisa que não dá para fazer sozinho é política. Política só se faz conjuntamente, com o grupo, ouvindo a todos e construindo o melhor caminho. Por isso, hoje eu faço esse agradecimento. E o terceiro agradecimento é um agradecimento técnico a todos aqueles que construíram a fundamentação do nosso governo no âmbito fazendário, na segurança, na saúde, na educação, porque são esses segmentos que o cidadão quer que a gente priorize. Portanto, eu queria fazer hoje aqui esse agradecimento especial ao senador Renan e ao deputado Marcelo Vitor, como presidente da Assembleia Legislativa. E dizer que eu queria muito, e certamente vocês também, que o senador Renan falasse. Toda vez ele diz, não, Renan, fala aí. Você fala por você e por mim. Mas certamente, senador, essas pessoas todas que estão aqui têm carinho por mim, grande. E eu não tenho dúvida disso. Mas tem um carinho ainda maior pelo trabalho que o senhor se realizou para nós. Eu quero saudar o doutor André Grandia, que é juiz federal e está hoje presente nesta solenidade. Agradecer aos deputados federais, Tereza Nelma, Marcos Beltrão, Sérgio Toledo e Isnaldo Bulhões. Saudar o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias. E em nome dele, abraçar todos os demais secretários de Estado aqui presentes. Saudar e parabenizar pelo trabalho o secretário Alexandre Aires, da Saúde. Parabéns, Alexandre, pela dedicação, pelo seu trabalho. Em seu nome, eu abraço todos os profissionais da Saúde aqui presentes. Abraço os homens e abraço especialmente as servidoras da saúde que estiveram conosco esses últimos dias, dia e noite, trabalhando. Queria abraçar também o ex-secretário Cristian Teixeira, que está aqui, grande companheiro, amigo. E dizer aqui, viu Cristian, que eu tenho dito muito ao Alexandre, que ele assumiu a Secretaria de Saúde, e o secretário Cristian já estava ali, porque a saúde é duro, né Alexandre, é muito trabalho. E o Cristian dizia assim para mim, Renan, eu fui lá, governador, cumpri aquela missão, mas agora deixa eu cumprir outras, que eu também passei esses dois anos numa guerra grande, né Cristian. E eu falo para o Alexandre o seguinte, que ele pegou esses hospitais todos, quase prontos, e vai botar o nome dele na placa. Aí ele diz assim para mim, mas a minha parte era mais difícil, que era terminar, no finalzinho. E eu digo para ele o que disse a todos os outros secretários. Em administração pública, tudo é difícil. Nós temos um ano inteiro de labuta, de problemas, de desgastes de ordem pessoal, mas quando chega esse momento, é a administração pública aquela que é capaz de desempenhar no coração das pessoas o maior orgulho de realizar com quem mais precisa. Por isso, Alexandre, meus parabéns, meus parabéns, Cristian, pelo trabalho. A doutora Rosângela não veio, porque ela tinha uma viagem programada há mais de seis meses. E ela me disse assim, eu sou daquelas que compro a passagem e vou pagando a prestação com muita antecedência. E se eu viajar, vou perder o meu dinheirinho que eu investi, governador. E aí não vou poder viajar durante o ano inteiro. Eu disse, então vá, doutora, que no dia da inauguração eu vou mandar um grande beijo para a senhora. Muito obrigado também a doutora Rosângela Luiz Omisca, que foi a secretária que iniciou esse hospital. Quero agradecer também a presença da reitora Valéria Correia, do reitor, professor Henrique da Uneal, a Valéria da UFAL. Está aqui também o desembargador José Carlos Malta, quem agradeço pela presença. O presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Otávio Lessa. Está aqui também a Rosa Albuquerque, nossa conselheira. O defensor público-geral, doutor Ricardo Melro. O deputado Galba Novaes, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Estão aqui ainda, pessoal, as deputadas. Ângela Garrotti, Sibeli Moura, Flávia Cavalcante e Jó Pereira. A deputada Fátima mandou uma carta, porque não pôde estar presente. O deputado Francisco Tenório, Inácio Loyola, Gilvão Barros, Paulo Dantes, Jairzinho Lira, a vereadora Ana Hora. Queria agradecer as sobrinhas de doutora Nise da Silveira, uma das maiores referências da nossa medicina. Estão aqui a Lúcia Pontes de Miranda, que é professora e falou há pouco, a Silvana Pontes de Miranda e a Luciana Pontes de Miranda. Muito obrigado pela presença da família de dona Nise. Quero saudar o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, o presidente da UAB, Nivaldo Barbosa. Saudar o presidente do CSA, Rafael Tenório, que está aqui presente. Saudar também, Rafael, o presidente do CRB, Marcos Barbosa. Saudar o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Maurício Sarmento. A presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, minha amiga Isabel Pereira, que está sentada ali. Saudar o doutor Alberto Cabuz, que neste ato representa o presidente da Federação das Indústrias, doutor Zé Carlira. Saudar o doutor Humberto Melo, provedor da Santa Casa de Maceió. Saudar o ex-vice-governador do Estado de Alagoas, doutor José Vanderlei Neto, que está também aqui presente. Queria, com isso, saudar todos os demais prefeitos e prefeitas, a quem liguei pessoalmente para convidá-los. Primeiras-damas dos municípios, secretários municipais de saúde, profissionais da área de saúde, todos os funcionários do Hospital da Mulher, doutor Anís da Silveira, vereadores de toda Alagoas, convidados e a imprensa. Eu estava, desde ontem, pensando o que ia dizer. Não queria falar muito, porque esta solenidade já durou um bocado. Mas eu recebi uma frase ali, da nossa reitora da UFAL, e eu queria ler para vocês. Porque a doutora Nise, além de ter sido genial nos tratamentos alternativos para as doenças mentais, muito mais capazes de curar pessoas do que os tratamentos utilizados anteriormente, justamente pela relação humana que ela construía entre tratamento e paciente, entre médico e paciente, ela certa vez disse o seguinte, uma coisa que se relaciona muito com o momento atual que vive o Brasil, como relatado aqui pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Vico. Ela disse que, doutora Nise da Silveira disse, que para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Para navegar contra as correntes de um Brasil, que teima em construir muros ao invés de construir pontes, que teima em separar ao invés de juntar todo mundo, que teima em excluir os que têm mais dificuldades e os mais pobres, e às vezes atender os mais ricos que precisam muito menos, que teima em andar na direção em andar na direção de fazer valer o direito de minorias radicais, em detrimento da preferência ampla da maioria do povo brasileiro. É exatamente nesses momentos que a gente tem que invocar Nise da Silveira. E Alagoas, hoje, com esta inauguração, com a presença de todas as senhoras e os senhores, invoca Nise nessa obra que será eternizada, o nosso Hospital da Mulher, em nome de um mundo mais humano, mais solidário, um mundo mais generoso, um mundo mais capaz de resolver os problemas, sobretudo os problemas de quem mais precisa. Eu digo sempre, e volto aqui para dizer, um governo de um Estado pequeno e pobre do Nordeste, deve trabalhar para todo mundo, mas se não puder fazer para todo mundo, todo o tempo, precisa priorizar aqueles que mais necessitam. São eles que nós vamos priorizar nesse hospital. Mulheres, gestantes, membros da comunidade LGBT, que são muitas vezes colocados à margem de todo o processo. No final, pessoal, das minhas palavras, eu quero dizer que estou hoje muito emocionado. É um dia histórico para Maceió e para Alagoas. Nós teremos outros dias como esse, porque agora que nós entregamos o Hospital da Mulher, e estamos construindo mais quatro, o Metropolitano, que será entregue no primeiro semestre do ano que vem, o Hospital Regional do Norte, em Porto Caldo, que será entregue no início do segundo semestre do ano de 2020. O Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares, que será entregue no primeiro semestre do ano de 2021. E o Hospital Regional do Alto Sertão, em Delmiro Gouveia, que será entregue também no primeiro semestre do ano de 2021. E a partir de hoje, secretário, está determinado que a Secretaria de Saúde inicie os esforços, publique a licitação para que a gente comece a construção do Hospital das Crianças do Estado de Alagoas. Porque ele vai completar o ciclo, vai completar o maior ciclo de investimentos em novas unidades hospitalares do nosso Estado. e alguns que torcem contra tudo, perguntam assim, tá bom, mas esse Renan Filho vai conseguir manter todos esses hospitais? Vai conseguir abrir as portas dessas construções? Vai atender as pessoas? Vai garantir que tudo isso funcione? E aí eu queria responder com palavras Diniz e da Silveira voltando esse papelzinho. Vou sim, porque eu carrego espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão pelo Estado de Alagoas. E não vou prescindir de ajuda de ninguém. Ao contrário disso, vamos precisar da ajuda de todos. Então essa densidade política aqui colocada, de vereadores, de prefeitos, secretários, deputados estaduais, deputados federais e senadores, deputados, deputados da Isnaldo Gulhoi, Sérgio Toledo, deputada Tereza, será, sem dúvida, fundamental para mostrar ao nosso povo que reunidamente, quando a gente faz aqui em Alagoas o que já deu certo em outros lugares, aqui também dá certo, porque o nosso Estado não nasceu para dar errado. Eu quero finalizar agradecendo a minha esposa, Renata, que está aqui do meu lado. Tem colhido, pessoal, o que ela não plantou. A Renata nunca plantou a minha ausência, nunca plantou a minha falta, dia inteiro, manhã e tarde todas, todos os dias, e boa parte das noites durante a semana. Você tem colhido isso, Renata. Mas, na verdade, você ainda não está na fase da colheita. Você ainda segue plantando. Quando a colheita chegar, você terá cada vez mais a minha presença e a minha proximidade para você e para os nossos filhos. Muito obrigado. Um grande abraço. governador e todos aqui presentes, a imagem aqui de cima está muito bonita, né, governador? Pedir para que todos levantem as mãos para que a gente possa fazer uma foto, um registro oficial deste momento histórico que a Lagoas vive hoje, o Maceió, entregando o Hospital da Mulher, doutora Nise da Silveira. Levantem as mãos todos vocês para que a gente possa fazer este registro glorioso deste dia de hoje. Obrigado. A Lagoa da Mulher, doutora Nise da Silveira, José Renan Vasconcelos Barrios, governador de Alagoas, José Luciano Barrosa da Silva, vice-governador Galoas, Laura Alexandre Ailes da Costa, secretária de Estado da Saúde, Paulo, doutora Nise da Silveira Carvalho, secretário executivo de Ações da Saúde, Maceió, 29 de setembro de 2019. A Lagoa da Mulher, da Silveira, foi a responsável pela educação de alimentos e tratamentos psiquiátricos no Brasil. Sua história foi diretamente relacionada com o nosso ideal de situação. O medo de continuar os atos pela recuperação da paciência. O outro ganho muito importante é que aqui ela vai fazer o exame com o legisto e o boletim de ocorrência. Ela só vem para a caia e vai entrar dentro como integrar perícia oficial, saúde, segurança, segurança. estamos aqui no Ambulatório de Acolhimento e Cuidado Integral das Pessoas LGBT. Esse espaço é um espaço voltado para as pessoas LGBT com foco no processo transexualizador do SUS, que vai atender as pessoas travestis e transexuais. Iremos trabalhar com a modalidade ambulatorial, ou seja, fazendo as consultas, exames, e aquelas pessoas que quiserem fazer terapia hormonal serão acompanhadas por um médico endocrinologista. Então temos esse espaço que é o consultório e teremos uma enfermaria que está no terceiro andar com dois leitos para as pessoas LGBT. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.